Campeão Mundial de 1970, sempre começou com um bom goleiro, né? Agora, Vitor Gonzalez também, um paraguaio, um feminista, extraordinário goleiro. Olha aí o time do Ceará chegando, vai bater pro gol, bateu pro gol! Maxwell! Gol! Filha, papai te ama, viu? Papai te ama, viu? Gol do Ceará! Maxwell, e olha quanto recado, hein? Todo mundo quer deixar o seu recado aqui no Sport TV. Belo trabalho do Maxwell trombando com todo mundo e finalizando de perna direita. Fundo do gol, um para o Ceará a zero cruzeiro, Raul Quadros. O Maxwell foi enfileirando, né? Foi levando, trazendo a bola da esquerda pro meio, quando chegou ali na frente do goleirão, Douglas bateu e aí? Aqui ele chega pra lá, por isso levou o amarelo. Será que foi por isso? Eu fiquei com a impressão, então, que foi dentro da área. Por que que não houve o pênalti? Olha a bola levantada na área, eu toquei de cabeça! Gol! Tiaguinho do Cruzeiro! Empata o jogo, a Raposa! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, 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 Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, 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 Tchau! Acerta o recado pra todo mundo, o Cruzeiro empatou o jogo! Um para o Cruzeiro, um para o Ceará, Raul Quadros não demorou o Cruzeiro. Campeonato Brasileiro Sub-20, na verdade, com tudo isso que o Júlio César Santos passou agora pra gente, viagem, o calor de 30 graus, enfim, a abertura do campeonato. Olha aí o chute pro gol! Gol do Cruzeiro! Virando o jogo, o gol do Ceba! Um beijo, Tati! Aí todo mundo mandando o recado, o chute de perna esquerda no canto do goleiro! O Cruzeiro está na frente, dois para o Cruzeiro, um, Ceará, Raul Quadros. Que pancada de fora da área, longe. Olha o Ceará chegando, toque do Maxwell, a jogada é boa! Opa, é pênalti! Agora foi. Pênalti para a equipe do Ceará. Pênalti! O Ceará tem a chance de empatar o jogo, o importante do jogo. O Ceará pode chegar ao gol de empate. Anderson Barreto, correu, bateu! Gol do Cruzeiro! Gol do Ceará! Anderson Barreto! Te amo, minha mãe! Valeu da ajuda, te amo! Está virando tradição já, hein? Os recados após o gol do Anderson Barreto. Tudo igual, dois para o Cruzeiro, dois para o Ceará. Raul Quadros. Cobrança com extrema categoria. O goleiro Douglas nem apareceu na fotografia. Rimou, mas não, não era essa a minha intenção. Grande categoria na cobrança do Anderson Barreto. O goleiro para o lado...